A proteção divina que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A proteção divina que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A proteção divina que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A proteção divina que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A proteção divina que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A proteção divina que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A proteção divina que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A proteção divina que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Proteção divina, que me livra e me protege todos os dias, assim como a minha família. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.